Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Fábio, do canal História Grêmio, um canal voltado a contar um pouco da história do Grêmio, de feitos e fatos marcantes que fizeram o Grêmio cada vez maior. E hoje começamos mais um campeonato gaúcho, campeonato esse que será bastante disputado e que o nosso Grêmio busca o Penta Campeonato. Um título tão difícil para todos os participantes, que Grêmio e Inter sempre vão atrás do Penta e muitas vezes são interrompidos na sequência e esse ano parece que o Grêmio está focado em busca desse título. E hoje eu venho aqui fazer um desafio público, um desafio do bem. Para um dos maiores comunicadores da atualidade, um jovem revelação, um ícone da torcida colorada, o querido Carlos Lacerda. Lacerda que tem seus espaços nas mídias sociais, tem o futebol e resenha no YouTube e também tem o espaço Repórter Lacerda no Instagram. Lacerda, o desafio é o seguinte, geralmente quando a gente faz uma aposta, a gente quer que o adversário perca para que ele cumpra o prometido. Como aqui a proposta é um desafio do bem, eu te desafio da seguinte maneira. Se o Grêmio, se o meu Grêmio for Penta Campeão Gaúcho, se o tricolor mais uma vez vencer o campeonato gaúcho, eu pago 30 cestas básicas para pessoas carentes. Caso contrário, se o Inter for campeão gaúcho, tu te comprometes a distribuir 30 cestas pessoas básicas para pessoas carentes. E mais, como aqui é um desafio na paz, um desafio do bem, como já disse anteriormente, me proponho a participar do evento em caso de vitória do Inter e te ajudar nessa distribuição. No entanto, acredito fortemente que o meu tricolor será mais uma vez campeão. E aí, Lacerda, aceita esse desafio?